Tava aqui esperando por você, viu? São sete horas e dez minutos e vamos agora falar sobre a pandemia, é? Sobre a covid-dezenove. É que por um lado a vacinação lá em Várzea Grande sempre foi muito elogiada, mas quem está muito insatisfeito, olha só, são os profissionais da saúde que inclusive eles vão realizar uma assembleia hoje justamente para pedir melhores condições de trabalho e principalmente as questões salariais estão em cena. Quem vai mostrar pra gente todos esses detalhes é o repórter José Porto. Bom dia a vocês da bancada e quem nos honra com a audiência em casa aqui na notícia de frente, pois é, em Várzea Grande há uma grande preocupação em relação a essa atuação dos médicos que chega no final do mês é sempre aquela dúvida, aquela insegurança. Por quê? No setor público, isso não só nos municípios, mas no Estado, em várias áreas, se criou um bom tempo a famosa VI, a verba indenizatória. É uma espécie de calabouca de categorias ou de acordos com outras para poder melhorar o nível de ganho de salário, mas sem incluir esse ganho na renda do servidor público. Ou seja, isso nunca vai virar salário, vira só uma estratégia quanto a isso. Em Várzea Grande, o que acontece? Em Cuiabá, por exemplo, na saúde pública já existe esse abono também que os médicos recebem, principalmente os que trabalham no pronto-socorro. Em Várzea Grande, a verba indenizatória, ela vem sendo paga. Só que há uma insegurança, por quê? Há um mês em que os profissionais, principalmente os médicos, recebem um valor X. No outro mês, esse valor pode ser reduzido pela metade ou simplesmente ser cortado. É um dinheiro que supostamente está disponível, mas não para todos. E os médicos cansaram dessa história e agora vão promover uma assembleia na próxima segunda-feira para debater tudo isso, porque há um risco, inclusive, da categoria parar, porque não aceitam mais essas distorções, uma maneira como isso vem sendo trabalhado. Eu vou conversar com o presidente do Sindimed, de Mato Grosso, médico Adeildo Lucena, para a gente saber esses encaminhamentos, porque não é de hoje que a categoria tem problemas e está tendo dificuldade também para negociar com a gestão municipal. Presidente, o que acontece? É um recurso, é uma ajuda no salário, mas que não é garantido? Como é que funciona essa verba indenizatória em vássia grande? Então, a gente vê essa verba indenizatória como uma forma equivocada de gestão de recursos humanos e aí o que tem acontecido e aborrecido a categoria médica é que não tem uma regulamentação de como é distribuído, como vai ser distribuída essa VI, essa verba indenizatória. E aí tem meses que o médico recebe um valor, uma especialidade recebe um valor diferente, tem meses que não recebe, isso cai para metade sem aviso prévio. E o mais interessante de tudo é que tem meses que não recebem nada e a prefeitura acaba sempre dificultando as informações com relação a essa verba indenizatória. Além da insalubridade, adicionais de plantão e essa situação vem se repetindo, não é dessa gestão, mas para nós o que importa é quem está sentada na cadeira hoje, quem está à frente da pasta da saúde, a gente cobra do secretário. Já marcamos duas reuniões e ele cancelou e nós também temos nossos compromissos e esse diálogo ele não está acontecendo porque não há um feedback da gestão atual. Nós queremos discutir isso e a única forma que nós encontramos no momento é essa assembleia para estar discutindo a questão e as coisas, o que for decidido é na assembleia, a gente não define isso a diretoria da Unimed, da Docinho de Média, a assembleia que está marcada segunda-feira. Nós queremos... Olha, os profissionais de saúde são heróis, viu? E tem todo o nosso respeito. Isso toda a categoria, médicos, enfermeiros, até mesmo aqueles dos serviços gerais que estão ali colocando a sua vida em risco para poder ajudar o próximo nessa pandemia terrível aí que não tem, olha só, deixado de fazer novas vítimas não. Nós vamos agora para os números da covid-dezenove aqui em Mato Grosso que revelam dados aí bastante preocupantes. Nós temos aí na tela os números do último boletim epidemiológico. Olha, as UTIs chegam a noventa e oito, não, desculpa, noventa e dois vírgula noventa e sete por cento de taxa de ocupação. O número altíssimo na semana passada estava na casa dos oitenta e quatro, oitenta e cinco por cento e já teve uma nova elevação. Até o momento são mil seiscentas e cinquenta e sete pessoas internadas, setecentas e cinquenta e um estão em enfermaria, em leitos de UTI, seiscentas e cinquenta e três pessoas estão, olha, lutando pela vida para conseguir a superação dessa covid e a gente torce para que isso aconteça. A superação existe, ela é real também, elas estão lutando pela vida e nosso desejo é que todos possam vencer essa pandemia terrível. Temos números também de confirmação total do estado de Mato Grosso, mais de quatrocentos e vinte e sete mil casos e de recuperados, eu gosto muito desse número, mais de quatrocentos e mil, né? Que já se recuperaram, o Brasil também tem uma das maiores taxas também de recuperação, é muito importante a gente mostrar esses números para você aí em casa tomar bastante cuidado, proteger a si, proteger a sua família, fazer o uso da máscara, manter o isolamento social quando for preciso, para quê? Até para proteger a sua saúde e também a economia, né? Porque se nós todos respeitarmos todas as medidas, a gente consegue caminhar, né? Com mais tranquilidade durante esse período muito crítico da doença. A gente não quer uma terceira onda, não, mas os números ainda não baixaram, né? Precisa muita cautela. Muita cautela, tem notícia boa, essa semana a gente recebe aí da Janssen três milhões de doses, o G7 reuniu na semana passada, que são os sete países mais ditos do mundo e prometeram aí um bilhão de vacinas até 2022, principalmente para os países mais pobres também, para que não haja um desequilíbrio na questão da contaminação, né? Na prevenção, desculpa, com relação à vacinação. Então, são notícias boas que nos dá, sobretudo, uma luz no fim do túnel, né? Exatamente, né? Kleber, o momento ainda inspira cuidados, né? A gente estava falando aqui do presidente que estava tentando, né, fazer a desobrigação do uso de máscaras, mas nós percebemos que ainda não é o momento, né? Os números estão muito elevados e cada um precisa ainda fazer a sua parte. É, sexta-feira a gente encerrou aqui o programa com esse assunto, né? É, exatamente. Eu quero destacar aqui a manchete do Jornal Gazeta de hoje, ministro vem a Cuiabá para trazer doses extras da vacina. Essas são as doses da Nenelvac. É. Ficou para sexta, aí sexta ficou para hoje, agora já está para semana, né? A Adnutum, assim. É. A gente está cobrando aí que a Nenelvac chegue de fato. A Nenelvac é o apelido, né? A apelido, é. Que a vacina conseguiu pelo esforço do prefeito. Muito. Sobre a pandemia ainda, eu quero destacar aqui rapidamente uma informação, tem um município no Espírito Santo que se chama Viana. Viana é o nome do município. Um município pequeno. Eles vão começar lá hoje, começaram ontem, na verdade, um experimento, professor, de vacinar toda a população com meia dose da AstraZeneca. Exatamente. Meia dose da vacina. Vamos fazer agora, depois vamos fazer a segunda dose. É um teste, um estudo, já foi feito em outros países, em outras circunstâncias para combater outras doenças e teve eficácia, né? Então, talvez seja uma solução que nos permita acelerar a imunização da população brasileira e até mundial, né? Esses achados hoje, científicos, estão sendo compartilhados com o mundo inteiro. O mundo está em busca das melhores práticas e soluções para a cura da pandemia. E uma informação que a nossa produtora Verônica está verificando aqui é que o nosso estado vizinho aqui de Mato Grosso do Sul teria decretado lockdown a partir de hoje, total no estado em razão da pandemia, infelizmente. Que é algo que deve nos preocupar, porque nós temos aqui uma fronteira seca com o Mato Grosso do Sul bastante considerada. Existe uma expectativa muito grande, Cléber, Luciana e telespectador. Só um dado aqui, olha, em Campo Grande, 103% de lotação, ou seja, tem pessoas na fila, 201 pessoas neste momento estão na fila por uma UTI lá em Campo Grande, não é Mato Grosso do Sul todo não, apenas a capital. Você falou no processo de aceleração, né? Acelerar a questão da vacinação no mundo, né? Existe uma expectativa muito grande dos cientistas no cruzamento, na mistura das vacinas. Eles estão testando AstraZeneca com Pfizer, primeira dose de uma, segunda dose de outra, né? Terceira dose de outra, pra ver se há essa possibilidade e se realmente se confirmar, aí nós teremos com certeza uma aceleração bastante considerável aí na vacinação. Olha, agora em Mato Grosso do Sul tem uma questão preocupante, né? Porque essas pessoas que estão precisando aí de um leito de UTI, elas serão encaminhadas pra quais estados? Porque isso pode acontecer e vai acontecer. São Paulo Exatamente. Olha só, nós mostramos agora há pouco, né? Uma entrevista ao vivo com o repórter Ju Fernandes, lá com o secretário de Ordem Pública e algumas mensagens importantes chegarem. Eu faço questão aqui de mostrar algumas mensagens porque serve de alerta e até cobrança, tá? Para a administração municipal. Olha só. Bom dia, bancada. Esse diz que silêncio não funciona. Moro aqui no bairro, primeiro de março e todo final de semana não conseguimos dormir com barulho de som alto e quando ligamos fala que tem que ter seis reclamações para eles virem até o local. Tem mais reclamação aqui, viu? Em relação à ordem pública. O que acontece que a fiscalização não passa lá na universidade, na Jacques Brunini? Fica aí outra bronca, hein? Bom dia, bancada. Sou evangélico e não voto em Bolsonaro e também não sou de extrema-direita e nem de esquerda e muito menos centrão. Eu sou pela Constituição Federal. Mais uma aqui em relação à Copa América e as aglomerações. Olha só. Aglomerações já vem acontecendo todos os dias. Terceira onda no Brasil pode acontecer com Libertadores e Sul-Americana porque são mais times que entram e saem do país e vice-versa. Fica aí, tá? Nós vamos cobrar, tá? Mais esclarecimentos então da ordem pública porque você que está reclamando é justamente aquele que quer contribuir, né? Com a sua família, com o seu bairro, com a sua cidade, com o seu país, pra que essa covid-dezenove tenha um basta, tá? Continue reclamando aqui, nós vamos encaminhar a queixa para a Secretaria de Ordem Pública. E ainda falando um pouquinho só, senhores, da Copa América, nesse final de semana, no sábado de manhã, nós tivemos pisseu de estrelas, viu? Do futebol tentando bater uma bolinha lá no Dutra, exatamente o porquê a Prefeitura de Cuiabá passou a chave simbólica, né? Do estádio para a Covenbol e a gente tem imagens belíssimas aí, isso aconteceu no sábado de manhã, os operários dando os últimos ajustes com o plantio de mudas, vemos, né? O verde e amarelo da calçada, a fachada do estádio, o presidente Eurico Gaspar Dutra, que vive nesse momento, né? Mais um fato histórico, já que vai receber das seleções que vão disputar a Copa América, que já começou a disputa, a gente veio ouvir se o prefeito estopa porque o prefeito Emanuel Pinheiro estava em Brasília, justamente lá pedindo os imunizantes aqui pra Cuiabá, então o prefeito não pôde estar presente no ginásio. Os últimos ajustes aí, o campo foi bastante elogiado, tá? As seleções farão treino, não sabemos ainda se a Argentina, se o Mércio vai reinaugurar, né? Esse momento aí no Dutra, mas quem fez questão aí de tentar bater uma bola, viu? Tentar uns pênaltis aí, foi o vice-prefeito estopa, olha lá. Vamos ver, vamos ver se ele é bom de bola, gente? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Aglomeração pouquinho, viu? Pelo braço, olha lá. Eu acho que o voo foi bonzinho, viu? Acho que ele não foi com tudo na bola, não. Vai que é sua, estopa. Vai que é sua, estopa. Pois é, um golaço aí. Não precisa nem do VAR pra ver se realmente valeu ou não, se teve mão na bola, não teve. Ó, não colocou a chuteira, viu? Tirou o tênis ali pra caprichar e mandar pro gol. De novo, olha lá. Depois daquele pênalti fake do prefeito semana passada. Salvou a honra do prefeito, o pênalti do estopa? Não, queria chamar até o VAR com o pênalti daquele, já pensou. Que é aquilo? Olha. Só pensou dele mesmo? É, embora toda essa discussão da Copa América, né? O estádio Eurico Gaspar Dutra merecia e merece essa revitalização, ainda não houve, Cleber, a conclusão total das obras, mas chega aí ao ponto final, teve aí que acelerar um pouquinho pra poder receber as seleções, né? Algumas farão treino lá, ainda não saiu um calendário oficial, por exemplo, da Comebol, em relação a todos os times, das seleções que estarão lá fazendo esse treino. Mas parabéns pra Cuiabá, o Cuiabá não ama futebol, é emblemático Dutra. Parabéns pra população Cuiabana que está, né, se resguardando aí, de certa forma, não está fazendo aglomerações segundo a Secretaria de Ordem Pública, né? É, porque quando a Argentina chegar é que a gente vai realmente ter um real termômetro aí, o que vale mais, né? A proteção à saúde ou estar perto dos craques do futebol? É, em Brasília nós tivemos um lance assim, triste, que 12, né, jogadores de seleções testaram positivo. Segundo as primeiras informações, eu não sei qual foi o tratamento dispensado a eles, não aconteceu nada desse nível aqui conosco, graças a Deus. Graças a Deus e que continue assim, até porque existe até um protocolo que valeu a pena, né, de testar os jogadores a cada 48 horas, mostrando então efetividade e que esse protocolo realmente tem uma certa solução aí pra não disseminar a Covid-19. Falou-se que talvez não seria muito eficaz, seria mais para inglês ver, mas a gente viu que não, até o momento, realmente está sendo bastante funcional, essa é a palavra, né? Kleber, professor, estão torcendo pra quem? Não estou falando do Brasil ainda, hein? Vai vir a Argentina agora e aí os los hermanos, né, aquela disputa ferrenha com os brasileiros, mas eu acho que os brasileiros vão tentar aí, será que receber muito bem os argentinos, los hermanos? Sim, né? Somos pessoas educadas. Com certeza, vamos continuar assim então. Olha gente, o programa Notícia de Frente... Eu queria torcer pro Corinthians, mas ele não está nesse campeonato, então eu torcer pro Brasil. Timão nesse momento não, Kleber. Isso que sabe no futuro, né? No futuro, aí já é outra competição. O São Paulino, igual de você, ele falou que ele estava indo tão bem. Deixa eu ver os palmeirenses. Você vai ver os palmeirenses. Palmeiras tem mundial, professor. Não tem mundial. Palmeiras não. Não tem mundial. Tem mundial, Luciana. Gente, olha aqui. Vamos parar por aí. O programa Notícia de Frente volta amanhã e essa bancada aqui, olha, de pensadores, vai estar bem cedinho esperando aí pela sua brilhante audiência. Vou ficar com saudade até lá, viu? Tem uma ótima segunda-feira e a gente se despede aqui com imagens da Avenida do CPA, que já amanheceu o dia. Bom dia pra vocês. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri